Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui pra vocês uma solução E vamos formar aí a solução junto com vocês Num passo a passo que a gente vai fazer Pra solucionar esse tipo de problema do iPhone desligando sozinho Então você precisa assistir o vídeo até o final Pra não perder nenhum detalhe, entender tudo o que está acontecendo aí com o seu aparelho Nesse exato momento É um problema que está sendo bem recorrente pro modelo mais atual Pro modelo do mais atual ao modelo mais antigo Então se você gosta desse tipo de conteúdo A gente tem vários vídeos aí falando sobre alguns defeitos do iPhone bem recorrentes Então é interessante você assistir esses vídeos Também fazer parte aí da nossa comunidade Estamos chegando aí a mais inscritos Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações Deixa seu like, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Facebook Pra que você possa ajudar também aí várias pessoas que estão passando por esse tipo de problema Ter uma noção mais eficiente e mais prática E aqui você não vai encontrar esse tipo de conteúdo em nenhum outro canal aqui do YouTube, beleza? Então vamos ao vídeo O que acontece? Nós vamos aqui pra um questionário simples que a gente vai chegar à solução aí do seu aparelho Então primeiramente a gente começa aqui com dois toques interessantes Que a gente vai circular aqui pra vocês, beleza? Nós vamos colocar aqui O primeiro toque seria o iPhone usado O iPhone usado e o iPhone novo O iPhone novo, pessoal, a gente vai considerar ele aqui com um ano de uso Acima de um ano de uso, por quê? Acima de um ano de uso e antes de dois anos de uso, por quê? Porque com um ano de uso, pessoal A gente vai acionar menos de um ano de uso A gente vai acionar a garantia Então aí não é assunto pra gente nesse vídeo, beleza? Então se o aparelho é novo Você é o único dono e tá com mais ou menos Passou do já de um ano Então esse vídeo aqui é pra você, beleza? Então o que acontece? O seu aparelho está desligando do nada Aqui nessa primeira pergunta que a gente vai começar agora Se o seu aparelho está desligando do nada E sem esquentar, acontece Se você é o único dono do aparelho Se o seu aparelho for o único dono do aparelho Nós temos aí basicamente duas soluções pra isso A bateria seria uma primeira solução pra esse tipo de problema A segunda parte, a segunda solução pra esse tipo de problema Seria uma averiguação na placa Pra ver se não tem qualquer tipo de componente Que está defeituoso provocando esse tipo de problema Então pra isso o seu aparelho está desligando do nada Sem esquentar Então pessoal, a gente tem que tentar primeiro aqui A bateria pra que a gente possa saber Se com a substituição da bateria Esse aparelho vai voltar a funcionar Agora tem uma questão bem interessante O que significa aqui esses 15% e esses 0% Bom pessoal, se o seu aparelho Você está, quando ele chega aí nos 15% Você está deixando ele chegar ao 0% Então outro fator bem interessante Seria a troca da bateria A gente coloca outra bateria nova E a gente vai observar Se o seu aparelho vai voltar a funcionar normalmente A gente vem estudando A gente está sempre tendo vários iPhones Com esse tipo de problema recorrente A gente está solucionando aí com a troca da bateria A bateria tem que ser de boa qualidade Também pra que você não venha ter dor de cabeça Do mesmo jeito, beleza? Então se o seu aparelho Você está deixando acontecer isso Quando chega nos 15% Você está deixando ele zerar E chegar nos 0% de carga Então isso significa que a sua bateria Está consequentemente bastante danificada já internamente E a gente sugere a troca da bateria E se o seu aparelho levou uma queda? Pessoal, após uma queda Tem vários fatores que a gente precisa dar uma olhada O primeiro fator é a placa, certo? A placa do aparelho Mas antes de a gente olhar a placa A gente vai dar uma dica aqui pra vocês Que é bem interessante Às vezes quando o iPhone acaba caindo Ele deixa justamente alguns companheiros Alguns companheiros podem se soltar Então nesse tipo de situação O aparelho faz um barulho Como se tivesse alguma coisa solta mesmo Então nesse caso A gente pode ouvir algum barulho Que pode influenciar aí no nosso resultado Então se o seu aparelho levou uma queda Interessante a gente avaliar aí a placa Se ele está com esse tipo de problema Desligando do nada Então se ele levou uma queda A gente tem que avaliar a placa, beleza? Está carregando normal, está funcionando normal Então a gente nem vai para a bateria, beleza? Então o que acontece? Se o seu aparelho está esquentando Aí pessoal, isso já configura Se o seu aparelho levou uma queda E agora está esquentando Então isso já configura uma questão Relacionada a algum componente em curto, beleza? Se existe algum componente em curto Existe a possibilidade aí do aparelho estar aqui Esquentando, beleza pessoal? Então se ele levou uma queda Ele pode estar com algum componente solto na placa Consequentemente pode estar esquentando também Então outra característica Interessante também nessa situação aqui Que pode ser também a bateria, beleza? Então a gente tem que vir aqui Para essa substituição da bateria E ver se o aparelho vai voltar a funcionar normalmente Beleza? E parar de desligar do nada Então se o aparelho molhou, pessoal Nós tínhamos duas situações A cena molhou mesmo E caiu na piscina, por exemplo Então se o aparelho foi um dos mais antigos aí Ele provavelmente não vai ter mais volta Porque a partir do momento que ele cai na piscina, por exemplo Aí teria que fazer uma limpeza imediata E levar para a assistência imediatamente Então aqui nessa situação Ah, se o aparelho molhou E a partir desse momento ele começa a esquentar Também desligado nada A gente tem que fazer uma desoxidação na placa Mas sem garantia aí de serviço Já que o aparelho molhou, beleza? Então nesse outro caso aqui Que é um caso super interessante Que a gente deixou para o outro Mas já para chamar a atenção Se a tampa traseira aí do seu iPhone Beleza, pessoal? Ela estiver descolando Isso é um fator fundamental Isso é uma forma do iPhone De falar com a gente E mostrar que a bateria dele está inchando Se a bateria dele está inchando Significa que a bateria dele está danificada Sendo que a bateria Quando ela fica danificada, pessoal O primeiro sintoma De mostrar esse defeito para vocês É justamente o aparelho reiniciar Do nada A gente vai ter o aparelho aí Reiniciando do nada E o aparelho desligando Desligando do nada, pessoal Então basicamente Para esse Se o aparelho está com algum tipo de Pergunta dessa aqui que a gente fez É interessante que você leia Aí essa situação Para que você possa entender O que fazer Porque se a gente tem Sempre remoção da bateria Se você souber abrir seu iPhone Se for um dos modelos mais antigos Se souber abrir o iPhone Você vai lá e troca a bateria Mas se for um dos iPhones mais novos Infelizmente você vai ter que ir Se encaminhar para uma assistência Aí especializada Da sua cidade E fazer a troca primeiramente Sugerir a troca primeiramente Da bateria Para estar solucionando Esse tipo de problema Beleza? Agora se for Na sua possibilidade aqui For por exemplo Placa Como a gente citou aqui Em alguns Algumas perguntas Dessa desoxidação Infelizmente Aí não tem como Para onde correr Você não pode fazer isso Em casa Porque você não vai saber Você vai ter que levar Para uma assistência Beleza pessoal? Então não tem nada De mais aqui Ou é a bateria Ou é a placa Nessas situações Então você precisa saber Qual é a situação Que se encaixa Na sua realidade Beleza? Finalmente saiu A nossa primeira rifa Do Samsung S24 Ultra De 512 GB Mais R$ 3.000 em Pix Além disso A gente vai fazer 5 de 300 Para os maiores compradores Tudo isso por R$ 0,25 A gente está muito feliz De disponibilizar para vocês A nossa primeira rifa Para que todos vocês Possam ter acesso A um aparelho top de linha E mais R$ 3.000 em Pix Como também você pode Substituir o aparelho Por R$ 7.000 em Pix Beleza? Eu vou deixar o link Aqui na descrição E também no primeiro comentário